Meu Deus do céu, ai Agora sei que eu me lembrei Se eu te disser que não te quero Mas assim é um bom problema Porque eu te amo muito demais Apesar de Oh, minha luna Pede uma vez, não volte mais Aquele amor que foi pra cá Você se foi, você mentiu E assim, eu te quero Mas assim é um bom problema Se eu te disser que não te quero Mas assim é um bom problema Porque eu te amo muito demais Pede uma vez, não volte mais Aquele amor que foi pra cá Você se foi, você mentiu E assim, eu te quero E assim, eu te amo